A VERDADE SOBRE VIDA ETERNA Escrito por Aldanx Introdução A questão da vida eterna, onde e como passaremos a eternidade, é a questão mais importante que enfrentaremos na vida. A diferença nas consequências para nós, se recebermos a vida eterna ou deixarmos de recebê-la, é tão extrema quanto possível. Além disso, teremos que viver com as consequências para sempre. Jesus nos diz que entrar na vida eterna é difícil, muitos procuraram entrar e não poderão. Esforce-se para entrar pela porta estreita. Para muitos eu lhes digo, procuraram entrar e não serão capazes. Lucas capítulo 13 verso 24 O custo de não entrar na vida eterna é tão grande que seríamos mais do que tolos se não procurássemos uma verdade sobre vida eterna com suficiente diligência. A verdade sobre vida eterna é escrita para ajudar nessa busca. Satanás irá intensa e persistentemente opor-se àqueles que procuram a vida eterna. Paulo nos adverte disso e nos instruía a colocar toda a armadura de Deus para que possamos vencer na oração. Seja equipado com a capacidade de força, através de sua união com o Senhor e a plenitude de seu força incomensurável. Coloque toda a armadura de Deus para que você seja capaz de resistir aos esquemas do diabo. Pois não lutamos contra a carne e sangue, mas contra os governantes, contra as autoridades, contra os poderes cósmicos sobre as trevas atuais, contra as forças espirituais do mal nos lugares celestiais. Portanto, pegue toda a armadura de Deus para que você possa resistir no dia do mal e ter feito tudo para permanecer firme. Portanto, permaneçam firmes no cinto da verdade e vistam a couraça da retidão e calçando-se com o evangelho da paz. Em todas as circunstâncias, pegue o escudo da fé, com o qual você pode extinguir todos os dados flamejantes do maligno, e pegue o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo momento no Espírito, com toda oração e súplica. Para esse fim, mantenham-se alertas com toda a perseverança, fazendo súplicas por todos os santos. Efésios capítulo 6 versos 10 a 18 Então, seguindo as instruções de Deus dadas por meio de Paulo, colocamos a armadura de Deus. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus por sua armadura e colocamos sua armadura, verdade, retidão, o evangelho da paz, fé e salvação, e a espada do seu Espírito. Um dos meios favoritos de Satanás de lutar contra nós é nos conduzir ao caminho de confiar em nossa própria compreensão. Na verdade, ele usa este maneira para lutar contra todas as coisas que pertencem à vida e piedade. Em resposta à oração de Jesus, o Pai envia o Espírito da verdade para nos guiar em toda a verdade, para o caminho onde confiamos em Deus, para nos guiar e ordenar nossos passos. Quando o Espírito da verdade vier, ele te guiará a toda a verdade. João capítulo 16 verso 13 Se pedirmos a Deus, ele enviará o Espírito da verdade para nos guiar em toda a verdade, incluindo a verdade da vida eterna e o que devemos fazer para recebê-la. Pai, agradecemos-te em nome de Jesus que envies o teu Espírito de verdade para nos guiar em toda a verdade. Pedimos que você envie seu Espírito de verdade para nos guiar em toda a verdade e nos mostrar as coisas que virão. Enche-nos com o conhecimento da tua vontade, em toda a sabedoria espiritual e compreensão, para que vivamos uma vida digna de ti, plenamente agradável a ti e dando frutos em todas as boas obras. Pai, também te pedimos que envies o teu Espírito de verdade para nos guiar em toda a verdade da vida eterna. Vida eterna Ajudamos-nos significativamente a encontrar o caminho que conduz a vida eterna, procurando o que é a vida eterna. Este passo simples é facilmente ignorado. Uma boa compreensão do que é a vida eterna ajuda-nos a encontrar o caminho que a conduz, a perceber o nosso estatuto em relação a esse caminho e a perceber o nosso estatuto em relação à própria vida eterna. Existe um tipo de vida disponível para nós, com a qual não nascemos. Essa vida é caracterizada por xalom amor, paz, verdade e liberdade, incluindo a liberdade do medo e da ansiedade. Esta é a vida eterna e podemos participar dela, agora durante nossa vida temporal. Deus nos dá a vida eterna através de sua palavra. Nossa condição atual Nascemos com um tipo de vida caracterizado por desejos corruptos. Esses desejos trazem morte e são incompatíveis com a vida eterna. Para receber a vida eterna, devemos remover os desejos corruptos de nosso ser. Provisão de Deus Deus nos deu provisão para nos ajudar a remover os desejos corruptos, tornar-se compatível com a vida eterna e recebê-lo. Deus envia o seu Espírito de verdade para nos guiar em toda a verdade. Se lhe pedirmos, ele enviá-lo, há para nos guiar até a verdade da vida eterna. Deus também nos deu a verdade em 1 João, que nos ajuda a saber se recebemos a vida eterna. O que devemos fazer? Devemos entrar em uma nova aliança com Deus, através da qual ele nos ajuda a remover os desejos corruptos, tornar-se compatível com a vida eterna e recebê-la. Leitura Recomendada Meu primeiro livro, A obra que o Espírito Santo faz para nos guiar a toda a verdade, abrange a obra do Espírito da verdade, como ele nos guia e como o ouvimos. Ela estabelece a base para seguir a orientação do Espírito ao invés de confiar em nossa própria compreensão, para discernir o que é verdadeiro. Essa fundação é altamente recomendada para discernir a verdade neste livro. Ler este livro sem a fundação fornecida por um a obra que o Espírito Santo faz para nos guiar a toda a verdade aumenta significativamente os riscos de rejeitar a verdade deste livro como erro e aceitar erro e engano como verdade. Meu terceiro livro, Cessou do Pecado, Vivendo para Fazer a Vontade de Deus, inclui uma discussão sobre a carne e o arrependimento. Também será útil para entender algumas das discussões neste livro. Capítulo 1 – Vida Eterna Que vida eterna é? A verdade sobre a vida eterna, uma representação suficientemente correta e completa da vida eterna, inclui o que a vida eterna é. Este é um bom ponto de partida para entender a verdade sobre a vida eterna. A vida eterna é o nosso objetivo. Saber o que é nos ajudará a entender o processo pelo qual recebemos e ingressamos na vida eterna e nos ajuda a medir se temos a vida eterna. Interminável, absoluto xalom Jesus diz que há dois desfechos para a nossa vida temporal. Um é a vida eterna e o outro é o castigo eterno. Estes, os inicu, irão para o castigo eterno, mas os reto para a vida eterna. Mateus capítulo 25 verso 46 Se, pois, a tua mão ou o teu pé te fizer pecar, corta-o, lança-o de ti, melhor-te é entrar na vida aleijado, ou coxo, do que tendo duas mãos ou dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se teu olho te fizer pecar, arranca-o, e lança-o de ti, melhor-te é entrar na vida com um só olho, do que tendo dois olhos, ser lançado no inferno de fogo. Mateus capítulo 18 versos 8 e 9 Se o nome de alguém não foi encontrado escrito no livro da vida, ele foi jogado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20 verso 15 Nos dois desfechos, vivemos para sempre no sentido de existir para sempre. A diferença é a natureza da nossa existência, o tipo de vida que teremos. O castigo eterno é infindável miséria, angústia, dor, tristeza, tormento e sofrimento. A vida eterna é o oposto do castigo eterno. A vida eterna é interminável, absoluta vida xalom. Xalom é uma palavra hebraica para paz, tranquilidade, segurança, bem-estar, saúde, contentamento, sucesso, conforto, inteireza e integridade, verdade, alegria, prosperidade, relacionamentos corretos entre nós, Deus, nossos vizinhos e criação. A vida eterna é bem-aventurada em todas as facetas da vida. As bênçãos prometidas em Deuteronômio 28, 1 a 14 nos dão um vislumbre da natureza abençoada da vida eterna. Vida que flui do nosso ser Jesus diz que a vida eterna flui do nosso ser. A água que eu lhe darei se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. João capítulo 4 verso 14 Se não comerdes a carne do filho do homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. João capítulo 6 verso 53 Nenhum assassino tem a vida eterna permanecendo nele. 1 João capítulo 3 verso 15 Nós sabemos de provérbios que as fontes da vida fluem de nossos corações. Guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios capítulo 4 verso 23 Temos, no entanto, um problema muito grande. Jesus nos diz que não temos vida em nossos corações, não temos vida em nós. João 6 e 53 da manhã A vida eterna deve fluir de nossos corações, mas não a temos em nossos corações. A vida eterna deve ser acrescentada aos nossos seres, inserida em nossos corações. 3 Aspectos da Vida Jesus nos fala de três tipos de vida. Há uma palavra grega diferente relacionada a cada tipo, bios, sushi e zoe. Infelizmente, essas três palavras gregas foram traduzidas para uma única palavra em inglês, vida. Como resultado, perdemos muito do que Jesus está nos dizendo sobre a vida eterna. Bios Bios refere-se à vida na terra em suas funções e duração, e também em os fundamentos básicos da vida, sustento, propriedade. A viúva que ofereceu duas moedas colocou tudo o que ela tinha para viver suas bios. Toda eles deram de a sua abundância, mas esta da sua pobreza, deu tudo o que tinha, mesmo todo o seu sustento. Bios Marcos capítulo 12 verso 44 A mulher com a questão do sangue gastou todas as suas bios com os médicos. E havia uma mulher que havia tido uma descarga de sangue por 12 anos, e embora ela tivesse gasto todo o seu sustento, bios, em médicos, ela não poderia ser curada por ninguém. Lucas capítulo 8 verso 43 A bios trata da parte da vida que se refere a sustentar a vida do nosso corpo físico, o que comeremos, o que beberemos, com o que seremos vestidos. Psushi Psushi refere-se à vida da alma, o assento e centro da vida interior do homem. Não tenha medo daqueles que matam o corpo, mas são incapazes de matar a alma, mas sim temer aquele que é capaz de destruir tanto a alma, psushi, quanto o corpo, soma, no inferno. Mateus capítulo 10 verso 28 Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, psushi, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e teu próximo como a ti mesmo. Lucas capítulo 10 verso 27 Pois quem quiser salvar a sua vida, psushi, vai perdê-la, mas quem perde a sua vida, psushi, por minha causa e pelo evangelho salvá-la-a, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, psushi. Pois o que um homem dará em troca de sua alma, psushi, Marcos capítulo 8 versos 35 a 37 Quem ama a sua vida, psushi, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, psushi, guarda-lá-á para a vida, zoe, eterna. João capítulo 12 verso 25 Zoe Zoe refere-se à vida verdadeira, vida que o homem não possui. Todos os versículos referentes à vida eterna, referem-se à vida zoe. A vida eterna é vida zoe. Então ele lhes disse, esteja em guarda contra toda forma de ganância, pois mesmo quando se tem uma abundância, sua vida, zoe, não consiste em suas posses. Lucas capítulo 12 verso 15 Verdade, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, zoe, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, zoe. João capítulo 5 verso 24 O ladrão vem apenas para roubar e matar e destruir, eu vim para que tenham vida, zoe, e a tenham em abundância. João capítulo 10 verso 10 Em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não terás vida, zoe, em vós mesmos. João capítulo 6 verso 53 Onde podemos obter zoe life? Existe apenas um lugar onde podemos obter a vida eterna, Jesus, a palavra de Deus. E este é o testemunho de que Deus nos deu a vida eterna, zoe, e esta vida, zoe, está em seu filho. Primeiro João capítulo 5 verso 11 O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João capítulo 1 verso 14 Aquilo que foi desde o princípio, o qual ouvimos, o qual temos visto com os nossos olhos, o qual nós olhamos e tocamos com nossas mãos, concernente a palavra, a vida, zoe. Primeiro João capítulo 1 verso 1 João capítulo 6 verso 63 contém uma figura de linguagem chamada metonímia da causa, onde uma coisa é colocada para a coisa produzida por ela. Diz que as palavras que eu falo para você dão e produzem vida espiritual e eterna. É o Espírito quem dá a vida, a carne não ajuda em nada. As palavras que eu falei para você são Espírito e vida, dar e produzir vida espiritual e eterna, zoe. João capítulo 6 verso 63 Deus nos deu a vida eterna, zoe, e esta vida está em seu filho. Seu filho Jesus é a palavra de Deus feito carne. Então Deus nos deu a vida eterna em sua palavra. A palavra de Deus produz vida eterna e semeado em nossos corações, e produzirá a vida eterna dentro de nós. Portanto, afaste toda a imundice e impiedade desenfreada e receba com humildade a palavra implantada, que é capaz de salvar suas almas. Tiago capítulo 1 verso 21 Você nasceu de novo, não de semente perecível, mas de imperecível, através da palavra viva e duradoura de Deus. Primeiro Pedro capítulo 1 verso 23 Capítulo 2 Nossa condição atual Não tem a vida eterna, zoe. Como mencionamos no primeiro capítulo, não temos a vida eterna. Em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não terás vida em vós mesmos. João capítulo 6 verso 53 Temos um coração corrupto produzindo morte. Não apenas não temos a vida eterna, mas temos um coração corrupto que está produzindo a morte. O desejo corrupto quando concebeu dá origem ao pecado, e o pecado quando plenamente desenvolvido traz a morte. Tiago capítulo 1 verso 15 Através da desobediência do único indivíduo, Adão, a massa da humanidade foi constituída, feita, pecadora. Romanos capítulo 5 verso 19 O que sai da boca procede do coração, e isso corrompe uma pessoa. Pois do coração vem maus pensamentos, assassinatos, adultério, imoralidade sexual, roubo, falso testemunho, difamação. Estes são o que contamina uma pessoa. Mateus capítulo 15 versos 18 a 20 Excluído da vida, Zoe Somos excluídos da vida Zoe de Deus por causa de nossos corações corruptos. Nós não temos a vida eterna, temos corações corruptos trazendo morte, e somos excluídos do acesso à vida eterna por causa de nossos corações corruptos. Assim digo isto, e afirmo junto com o Senhor, que você não anda mais como os gentios também caminham, na futilidade de sua mente, sendo obscurecidos em seu entendimento, excluídos da vida de Deus, por causa da ignorância que há em eles, por causa da dureza do seu coração. Efésios capítulo 4 versos 17 e 18 Os desejos corruptos em nossos corações nos tornam incompatíveis com a vida eterna. Eles trazem morte e trabalho para sufocar a semente da palavra de Deus, da qual recebemos a vida eterna. Os que são semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo e o engano das riquezas e os desejos por outras coisas entram e sufocam a palavra, e isso se mostra em Frutifeiro, Marcos capítulo 4 versos 18 e 19 Em escravidão a Satanás Os desejos corruptos em nosso coração operam em nós para querer e fazer o que Satanás deseja, roubar, matar e destruir, para trabalhar contra o xalão e a vida eterna. Então eles voltarão a si e escaparam da armadilha do diabo. Pois eles foram mantidos em cativeiro por ele para fazer o que ele quiser. Segundo Timóteo capítulo 2 verso 26 Todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. João capítulo 8 verso 34 Vocês eram escravos do pecado. Romanos capítulo 6 versos 17, 19 e 20 Você é do seu pai, o diabo, e sua vontade é fazer os desejos do seu pai. João capítulo 8 verso 44 Impedido por um enganador Somos impedidos de perceber e aceitar a verdade sobre a vida eterna por Satanás, o enganador do mundo inteiro. Apocalipse capítulo 12 verso 9 Satanás semeia os cuidados deste mundo, deseja outras coisas, prazeres desta vida e confia em falsas riquezas em nossos corações. Ele usa essas coisas para nos levar a aceitar o erro sobre a vida eterna e rejeitar a verdade sobre a vida eterna. Ele usa enganos que são representações da vida eterna que têm verdade suficiente para serem convincentes, mas não são correta ou completos o suficiente para realmente receber e entrar na vida eterna. Sua estratégia está bem expressa em Êxodo capítulo 5 verso 9 Mantenha-nos muito ocupados para prestar atenção à verdade sobre a vida eterna. Deixe o trabalho ser mais pesado neles e deixe-lhes trabalhar nisto para que eles não prestem atenção a falsas palavras. Êxodo capítulo 5 verso 9 Como resultado da obra de Satanás de enganar, muitos buscam receber e entrar na vida eterna, mas poucos encontram a verdade sobre a vida eterna, a aceitam, a recebem e a entram nela. Entre pelo portão estreito Pois o portão é largo e o caminho que conduz à destruição é fácil, e aqueles que entram por ele são muitos. Pois o portão é estreito e o caminho para a vida é difícil, e os que o encontram são poucos. Mateus capítulo 7 versos 13 e 14 Capítulo 3 A provisão de Deus relativa à vida eterna Nossa condição atual é tal que não há nada que possamos fazer sozinhos para receber e entrar na vida eterna. Se queremos ter vida eterna, devemos remover do nosso ser aquilo que nos torna incompatíveis com a vida eterna, desejos corruptos e a impureza que eles causaram. A vida eterna deve ser nos dada por alguém que a tem e é capaz de a dar a nós. Felizmente para nós, Deus nos fornece uma maneira de remover tudo de nosso ser que nos faz ser incompatíveis com a vida eterna, Ele tem a vida eterna, Ele é capaz de dar-nos, e Ele está disposto a dar-nos. Deus não apenas varre a vida, em vez disso, Ele pensa em maneiras de nos trazer de volta quando nós fomos separados dEle, segundo Samuel capítulo 14 verso 14. Compreender a provisão que Deus nos deu nos ajudará a entender o processo pelo qual recebemos e entramos na vida eterna. Compreender o que Deus nos deu nos ajuda a medir a acuracia e a completude do processo que estamos seguindo para receber a vida eterna. Se o processo que estamos seguindo não está usando a provisão que Deus nos deu, então nosso processo precisa ser corrigido. Deus nos deu todas as coisas que precisamos referentes à vida eterna. O poder e os meios necessários para remover do nosso ser aquilo que é incompatível com a vida eterna. Vida eterna Um guia para a verdade da provisão e processo para receber e entrar na vida eterna. Um guia para a verdade de medir nosso aliguimento com a vida eterna. Medidas confiáveis de aliguimento com a vida eterna. Liberdade do pecado Deus, através da morte e ressurreição de seu Filho Jesus, nos deu liberdade do pecado. Osso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado fosse eliminado, para que não mais fôssemos escravos do pecado. Romanos capítulo 6 verso 6 Jesus é aquele que mídia uma nova aliança entre Deus e as pessoas, para que todos os que são chamados possam receber a herança eterna que Deus lhes prometeu. Porque Jesus morreu para a liberta-luz da penalidade dos pecados que cometeram violando a primeira aliança. Hebreus capítulo 9 verso 15 Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre a árvore, para que deixemos de pecar e vivamos para a retidão. 1 Pedro capítulo 2 verso 24 Em verdade, em verdade vos digo que todo o mundo que peca é escravo do pecado. Então, se o Filho libertar você, você estará livre de fato. João capítulo 8 versos 34 e 36 Retidão Através de Jesus Deus nos deu retidão, alinhamento com Deus, verdade, xalão, vida eterna. Como uma dádiva gratuita pela graça de Deus, através da libertação, redenção em Jesus, Deus nos justificou, nos purificou do pecado, nos tornou reto. Romanos capítulo 3 verso 24 Jesus foi entregue à morte por causa de nossas transgressões, desvios de Deus, verdade, xalão, vida eterna, e ressuscitado para nossa justificação, para nos purificar do pecado e nos tornar reto, corretamente nos alinhar com Deus, verdade, xalão, vida eterna. Romanos capítulo 4 verso 25 Nós agora fomos justificados, limpos do pecado e da iniquidade, pelo seu sangue. Romanos capítulo 5 verso 9 Vida eterna Deus nos deu a vida eterna O dom gratuito de Deus é a vida eterna em união com Jesus nosso Senhor. Romanos capítulo 6 verso 23 Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. 1 João capítulo 5 verso 11 Nova Pacto Deus fez uma nova aliança conosco. Jesus inaugurou-o com o seu sangue. Este é o pacto que estabelecerei com o povo de Israel depois desse tempo, declara o Senhor. Vou colocar minhas leis em suas mentes e escrevê-las em seus corações. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não mais ensinaram ao próximo ou dizeram um ao outro, conhece o Senhor, porque todos me conheceram, desde o menor deles até o maior. Porque eu perdoarei a sua maldade e não mais me lembrarei dos seus pecados. Hebreus capítulo 8 versos 8 a 12 e Jeremias capítulo 31 versos 31 a 34 Eu lhes darei unidade de coração. Vou colocar um novo espírito entre vocês. Eu removerei de seus corpos os corações de pedra e lhes darei corações de carne, para que eles vivam de acordo com meus regulamentos, obedeçam minhas decisões e ajam por eles. Então eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Ezequiel capítulo 11 versos 19 e 20 Espírito da Verdade Jesus pediu ao Pai para enviar o Espírito da Verdade para nos guiar em toda a verdade. Quando o Espírito da Verdade vier, Ele guiará você em toda a verdade. João capítulo 16 verso 13 Palavra de Deus Deus nos deu sua palavra escrita, e através de seu Espírito nos guiando para a verdade, ainda está nos dando sua palavra falada hoje. Toda a Escritura é soprada por Deus e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e treinar em retidão. Segundo Timóteo capítulo 3 verso 16 Quando o Espírito da Verdade vier, Ele guiará você em toda a verdade. João capítulo 16 verso 13 Hoje, se você ouvir a voz dEle, não endureça seus corações. Hebreus capítulo 3 verso 7 e 8 Capítulo 4 O que Jesus diz que devemos fazer para receber a vida eterna? Jesus é a autoridade na vida eterna. A representação da realidade sobre a vida eterna que Ele faz é verdadeira. É suficientemente correta e completo e pode ser confiável. Podemos segui-lo e esperar receber a vida eterna. O que Jesus disse sobre a vida eterna é registrado nos Evangelhos e no livro do Apocalipse. É útil juntar tudo para que possamos vê-lo em um só lugar. Isso é feito aqui. Jesus declara várias coisas que devemos ser ou fazer para entrar na vida eterna. Ele não está descrevendo várias opções, mas sim uma maneira que inclui todas as coisas diferentes que Ele declara. Comandos para obedecer para receber a vida eterna. Entre caminho estreito Entre pelo portão estreito Pois o portão é largo e o caminho que conduz a destruição é fácil, e aqueles que entram por ele são muitos. Pois o portão é estreito e o caminho que conduz a vida, zoe, é difícil, e aqueles que o encontram são poucos. Mateus capítulo 7 versos 13 e 14 Esforce-se para entrar pela porta estreita. Para muitos eu lhes digo, procuraram entrar e não serão capazes. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, e você começar a ficar do lado de fora e bater na porta, dizendo, Senhor, abra-nos, então ele te responderá, eu não sei onde você vem de onde. Então você começará a dizer, comemos e bebemos em sua presença, e você ensinou em nossas ruas. Mas ele dirá, eu lhe digo, não sei de onde você vem. Se afastem de mim todos vocês, trabalhadores do mal. Naquele lugar haverá choro e ranger de dentes, quando você vir Abraão e Isaac e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês mesmos expulsos. E eis que um veio e lhe disse, bom mestre, que bem farei para ter a vida eterna, zoe. E ele lhe disse, se você vai entrar na vida, zoe, obedeça aos mandamentos. Mateus capítulo 19 versos 16 e 17 Remova a causa do pecado do seu ser. Se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o e lança-o de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz pecar, corta-a e lança-a de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que vá todo o teu corpo para o inferno. Mateus capítulo 5 versos 29 e 30 Se, pois, a tua mão ou o teu pé te fizer pecar, corta-o, lança-o de ti, melhor te é entrar na vida aleijado, ou coxo, do que tendo duas mãos ou dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se teu olho te fizer pecar, arranca-o e lança-o de ti, melhor te é entrar na vida, zoe, com um só olho do que tendo dois olhos, ser lançado no inferno de fogo. Mateus capítulo 18 versos 8 e 9 E se a tua mão te fizer pecar, corta-a, melhor é entrares na vida aleijado, do que tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Ou se o teu pé te fizer pecar, corta-o, melhor é entrares coxo na vida, do que tendo dois pés, seres lançado no inferno. Ou se o teu olho te fizer tropeçar, lança-o fora, melhor é entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois olhos, seres lançado no inferno. Marcos capítulo 9 versos 43 a 47 Seja fiel até a morte Seja fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida, zoe. Apocalipse capítulo 2 verso 10 O que devemos fazer, ou ser, para receber a vida eterna? Arrepender-se Te digo, mas a menos que você se arrependa, todos vocês também pereceram. Lucas capítulo 13 versos 3 e 5 Perca a nossa vida temporal Quem quer que encontre a sua vida, sushi, a perderá, e quem perde a sua vida, sushi, por minha causa a encontrará. Mateus capítulo 10 verso 39 Pois quem salvasse a sua vida, sushi, a perderia, mas quem perder a vida, sushi, por minha causa a encontrará. Pois que lucro terá um homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, sushi? Ou o que um homem deve dar em troca de sua alma, sushi? Mateus capítulo 16 versos 24 e 26 Pois quem quer que salve sua vida, sushi, vai perdê-la, mas quem perde sua vida, sushi, por minha causa e pelo evangelho salvá-la-á, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, sushi? Pois o que um homem pode dar em troca de sua alma, sushi? Marcos capítulo 8 versos 35 a 37 Pois quem salvasse a sua vida, sushi, a perderia, mas quem perde a sua vida, sushi, por minha causa salvá-la-á, pois o que beneficia um homem se ele ganha o mundo inteiro e perde-o ou perde a si mesmo. Lucas capítulo 9 versos 24 e 25 Quem quiser preservar sua vida, sushi, vai perdê-lo, mas quem perde sua vida, sushi, vai mantê-lo. Lucas capítulo 17 verso 33 Aquele que ama sua vida, sushi, a perde, e aquele que odeia sua vida, sushi, neste mundo a manterá para a vida eterna, zoe. João capítulo 12 verso 25 Ser nascer de novo Em verdade, em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. João capítulo 3 verso 3 Torne-se como criancinhas Se não vos converterdes, e não vos torne tal como crianças, de modo algum entrares no reino dos céus. Mateus capítulo 18 verso 3 Confie em Deus Quando ele saiu para o caminho, veio um correndo, e ajoelhou-se para ele, e perguntou-lhe, bom mestre, o que devo fazer para que eu possa herdar a vida eterna, zoe. Você conhece os mandamentos, não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho, não dê fralda, honre seu pai e sua mãe. E ele, respondendo, disse-lhe, mestre, tudo isso observei desde a minha juventude. Então Jesus vendo-o, o amou e lhe disse, falta-lhe uma coisa, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, toma a cruz e segue mim. E ele ficou triste com esse ditado, e foi embora afligido, pois ele tinha grandes posses. E olhou Jesus em redor, e disse aos seus discípulos, quão difícil é para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. E os discípulos ficaram surpresos com suas palavras. Mas Jesus tornou a responder, e disse-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus, Marcos capítulo 10 versos 17, e 19 a 24, também Mateus capítulo 19 versos 16, a 30 e Lucas capítulo 18 versos 18 a 30. Confie em Jesus. Todos confiando nele podem ter vida eterna, Zoe. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único e único, para que todos que nele confiassem tenham a vida eterna, Zoe, em vez de serem totalmente destruídos. João capítulo 3 versos 15 e 16. Sim, esta é a vontade do meu Pai, que todos, vendo o Filho e confiando nele, tenham a vida eterna, Zoe, e que eu os ressuscite no último dia. João capítulo 6 verso 40. Em verdade, em verdade vos digo que quem confia tem a vida eterna, Zoe. João capítulo 6 verso 47. Aquele que confia em mim viverá, mesmo que morra, e todos que vivem e confiam em mim nunca morrerão. João capítulo 11 versos 25 e 26. Escutai a palavra de Jesus, e confia em naquele que o enviou. Aquele que ouve o que estou dizendo e confia em aquele que me enviou tem a vida eterna, Zoe, isto é, ele não subirá para julgamento, mas já passou da morte para a vida, Zoe, Zoe, João capítulo 5 verso 24. Confie no Evangelho. Quem confia e está imerso será salvo, quem não confia será condenado. Marcos capítulo 16 verso 16. Confie no Evangelho. Quem confia e está imerso será salvo, quem não confia será condenado. Marcos capítulo 16 verso 16. Entre por Jesus. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, ele será salvo. Eu lhes dou a vida eterna, Zoe, e eles nunca pereceram. João capítulo 10 versos 9 e 28. Trabalhar por comida que perdure pela vida eterna. Não trabalhes pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna, Zoe, o qual o Filho do Homem vos dará. João capítulo 6 verso 27. Coma pão que Jesus dá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, ele viverá para sempre. Se não comeres a carne do Filho do Homem e não beberes o seu sangue, não terás vida, Zoe, em ti. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, Zoe. Aquele que comer este pão viverá para sempre. João capítulo 6 verso 51, 53, 54 e 58. Superado A quem vencer, conceder e comer da árvore da vida, Zoe. Apocalipse capítulo 2 verso 7. Aquele que vencer não será prejudicado pela segunda morte. Apocalipse capítulo 2 verso 11. Aquele que vencer será vestido assim em vestes brancas, e eu nunca vou remover em o seu nome do livro da vida, Zoe. Apocalipse capítulo 3 verso 5. Capítulo 5. O processo pelo qual recebemos a vida eterna. Deus nos deu tudo o que precisamos relativo à vida eterna. Como recebemos o que ele nos deu para que recebamos e entremos na vida eterna? Esta é a questão mais importante que alguma vez iremos considerar. Deus nos adverte para não confiar em nossa própria compreensão, mas para buscá-lo para dirigir nosso caminho. Esse aviso é especialmente apropriado quando se procura encontrar o caminho da vida eterna. Muitos o procuram, mas poucos o encontram. Deus envia seu Espírito de verdade para nos guiar em toda a verdade do caminho da vida eterna. Se pedirmos a Deus que o envie para nos guiar, ele o fará. Pai, em nome de Jesus, por favor, envie seu Espírito da verdade para me guiar em toda a verdade da vida eterna. Visão geral do processo No livro de Romanos Paulo nos diz que não vamos diretamente de não ter vida eterna para ter vida eterna. Ele nos diz que o nosso ser livre do pecado leva a nos tornarmos reto, o que leva a nossa santificação, que termina na vida eterna. Como o pecado reinou na morte, a graça também pode reinar através da retidão levando a vida eterna. Romanos capítulo 5 verso 21 Você foi liberto do pecado e se tornou escravo de Deus, o fruto que você recebe leva a santificação e ao seu fim, a vida eterna. Romanos capítulo 6 verso 22 Se olharmos para o que Jesus diz que devemos fazer, vemos que primeiro devemos ouvir e confiar. Nós seguimos isto com nos tornando livres do pecado e depois sendo feitos justos. É depois disso que recebemos a vida eterna. Tornar-se livre do pecado, ser justificado e receber a vida eterna fazem parte do novo pacto de Deus com o homem. Nós os recebemos entrando na nova aliança de Deus. Colocando as etapas em ordem Ouça e confie A audição é o primeiro passo do processo. A confiança vem pelo ouvir e ouvir vem pela palavra de Cristo. Romanos capítulo 10 verso 17 Então, a audição vem antes que a confiança e a confiança cheguem antes dos outros passos. Entre no novo pacto de Deus A provisão de Deus das coisas relacionadas à vida eterna está disponível para nós através da nova aliança que Jesus inaugurou com o seu sangue. Precisamos entrar nessa aliança com Deus para receber suas provisões relacionadas à vida eterna. Libertar-se do pecado Receber a provisão de Deus de ser libertado do pecado Jesus diz que devemos nos arrepender e ele diz que devemos remover aquilo que nos faz pecar de nosso ser. Ser feito reto Receber a provisão de Deus de ser feito reto Nós não podemos receber e entrar na vida eterna a menos que tenhamos nos tornado reto. Viver fazendo a vontade de Deus Viver fazendo a vontade de Deus, ser santificado a Deus, sendo seu povo, é outra parte da nova provisão da aliança de Deus e outra parte do processo de receber a vida eterna. Receba a vida eterna Receba a provisão de Deus da vida eterna Jesus diz que devemos comer o pão que ele dá e que o pão que ele dá nos levará a ter a vida eterna. Permanecer fiel Jesus diz que devemos permanecer fiéis para entrar na vida eterna. Entre na vida eterna Entrar na vida eterna ocorrerá quando Jesus separa os injustos dos justos no dia do julgamento. Capítulo 6 Ouça e confie Jesus diz que devemos confiar nele e no Pai que o enviou. Marcos capítulo 10 versos 17, 19 a 24, capítulo 4 e 16 da tarde e João capítulo 3 versos 15 e 16, capítulo 5 verso 24, capítulo 6 versos 40 e 47 e capítulo 11 versos 25 e 26. A confiança vem pelo ouvir e ouvir através da palavra de Cristo. Romanos capítulo 10 verso 17 A fé é a confiança de que uma determinada representação da realidade é correta, completa e corresponde à realidade, que a representação da realidade é verdadeira. A fé é a confiança de que uma representação da realidade é verdadeira. Nossa fé pode ser corretamente colocada, confiamos numa representação da realidade que é verdadeira. Pode estar incorretamente colocado, confiamos numa representação da realidade que não é verdadeira, ou não é suficientemente correta e completa. A importância da vida eterna e a possibilidade da fé incorreta são um grande perigo para nós. Quando você acrescenta a isso o fato de que Satanás está trabalhando persistentemente para nos enganar, especialmente sobre a vida eterna, então nossa necessidade de discernir a verdade e o erro do que ouvimos é ainda maior. Paulo foi para Beréia e pregou uma representação da vida eterna que era verdade. Os bereanos nunca tinham ouvido isso antes. Eles vasculharam a palavra todos os dias para discernir se as coisas que Paulo estava dizendo eram verdadeiras. Atos capítulo 17 verso 11 Muitos outros ouviram a mesma mensagem e não confiaram. Nós seríamos sábios para seguir o exemplo dos bereanos e acrescentar a ele pedindo a Deus para enviar o Espírito da Verdade para nos guiar para a verdade da vida eterna. Vida eterna Temos de confiar que a vida eterna é real. É útil se discernirmos e confiamos corretamente o que é a vida eterna e que é um tipo de vida que podemos receber durante a nossa vida temporal. O processo e a provisão pelo qual recebemos a vida eterna. É absolutamente essencial que confiemos no processo e provisão pelo qual recebemos a vida eterna. É também absolutamente essencial que a nossa confiança seja corretamente colocada num processo suficientemente correta e completo para que nosso seguimento resulte em receber e entrar na vida eterna. Portanto, quando discernimos um processo e provisão da vida eterna, devemos discernir se ele é suficientemente correta e se é completo o suficiente para seguir e receber a vida eterna. Como medimos nosso alinhamento com a vida eterna? Seria sensato medirmos o nosso alinhamento com a vida eterna numa base contínua. Estamos alinhados com a vida eterna ou não? Temos recebido vida eterna? Em caso negativo, por que não? Será porque não seguimos o processo de o receber completamente? Ou será porque o processo que estamos a seguir não está suficientemente completo? À medida que medimos nosso alinhamento, devemos confiar nas medidas que estamos usando e no processo pelo qual medimos. Deus Em última análise, devemos confiar em Deus em relação a tudo relacionado à vida eterna. Ele nos diz que a vida eterna é real e o que é. Ele nos deu provisão para receber e entrar na vida eterna. Ele nos revela o processo de receber e entrar na vida eterna. Ele também nos guia para medir nosso alinhamento com a vida eterna. Nós devemos confiar em A pessoa de Deus, ele é digno de confiança, reto e amoroso. O poder de Deus é suficiente para nos fornecer todas as coisas que pertencem à vida eterna. Palavra de Deus Provisão O que Deus nos deu referente à vida eterna é suficiente para recebermos a vida eterna. Os meios de Deus para receber e entrar na vida eterna trabalham para produzir o resultado de recebermos e entrarmos nela. Os meios de Deus para medir nosso alinhamento com a vida eterna são suficientemente corretas, completos e confiáveis. Capítulo 7 Entre no novo pacto de Deus Deus fez um novo pacto com o homem, e através das provisões desse pacto, ele nos dá a vida eterna. Jesus é o mediador de uma nova aliança, para que os chamados recebam a herança prometida. Hebreus capítulo 9 verso 15 Quando Deus nos dá provisão através da sua aliança, ele somente a dá àqueles que entram na aliança com ele, e a mantém. Para receber a provisão da vida eterna de Deus, devemos entrar na nova aliança de Deus, através da qual ele a provê. O primeiro passo para entrar na nova aliança de Deus, é vir a Jesus, o mediador da nova aliança de Deus. Vir a Jesus é uma das coisas que ele diz que devemos fazer. Em Hebreus capítulo 12, temos uma imagem da nossa vinda a ele. Você não chegou a uma montanha tangível, MT Sinai, local da primeira aliança. Há um fogo aceso, há trevas, há escuridão, há um redemoinho, há o som de uma trombeta e há uma voz cujas palavras faziam os ouvintes imploram que nenhuma outra mensagem seja dada a eles. Pelo contrário vocês vieram ao monte Sião, há Deus, o juiz de todos, e há Jesus, o mediador de um novo pacto. Hebreus capítulo 12 versos 18, 19 e 22 a 24. Então, quando procuramos entrar na nova aliança com Deus, devemos vir a Jesus como o mediador da nova aliança de Deus. Mas Jesus é mais do que o mediador da nova aliança. Deus fez dele o Senhor e o Messias. Atos capítulo 2 verso 36, quando chegamos a Jesus, devemos também chegar a ele como o Senhor e o Messias. Reconheça Jesus como o Senhor. Quando chegamos a Jesus como o Senhor, devemos reconhecê-lo como o Senhor. Reconhecer é feito confessando. Confessar é feito pelas nossas palavras. Se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Pois com o coração se acredita e se justifica, e com a boca se confessa e se salva. Romanos capítulo 10 versos 9 e 10. Confessar também é feito por nossas ações. Tito diz que houve aqueles que, em vez de confessarem a Deus com suas ações, o negaram. Eles professam conhecer a Deus, mas eles o negam pelas suas obras. Tito capítulo 1 verso 16. Jesus nos adverte de um engano em que as pessoas se aproximam dele com os lábios, mas não com o coração. Isso acontece quando as pessoas confessam com seus lábios, mas negam com suas ações. Compromisso de manter o novo pacto. Um convênio é um contrato legal entre duas ou mais partes, contendo uma coleção de promessas que cada parte faz ao outros. Na nova aliança, Deus faz um conjunto de promessas a nós, e precisamos fazer um conjunto correspondente de promessas a Deus. Este é o pacto que estabelecerei com o povo de Israel depois desse tempo, declara o Senhor. Vou colocar minhas leis em suas mentes, e escrevê-las em seus corações. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não mais ensinaram ao próximo ou dizeram um ao outro, conhece o Senhor, porque todos me conheceram, desde o menor deles até o maior. Porque eu perdoarei a sua maldade, e não mais me lembrarei dos seus pecados. Hebreus capítulo 8 versos 8 a 12 e Jeremias capítulo 31 versos 31 a 34. Eu lhes darei unidade de coração. Vou colocar um novo espírito entre vocês. Eu removerei de seus corpos os corações de pedra, e lhes darei corações de carne, para que eles vivam de acordo com meus regulamentos, obedeçam minhas decisões, e ajam por eles. Então eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Ezequiel capítulo 11 versos 19 e 20. Deus se compromete a colocar suas leis em nossas mentes, e escrevê-las em nossos corações. Precisamos nos comprometer a receber as leis de Deus em nossas mentes, e escrevê-las em nossos corações. Deus compromete-se a remover os nossos corações de pedra, e a dar-nos um coração de carne, para que possamos viver segundo os seus regulamentos e decisões. Precisamos nos comprometer a remover nosso coração de pedra, e receber um coração de carne de Deus, para que possamos viver segundo os seus regulamentos e decisões. Deus promete ser nosso Deus. Precisamos nos comprometer em ser o povo de Deus. Deus se compromete a perdoar a nossa maldade, e não mais se lembrar de nossos pecados. Precisamos nos comprometer a abandonar a iniquidade, a não mais pecar e a viver com uma consciência limpa. Ouça os termos desta aliança. É isso que o Senhor, o Deus de Israel, diz, amaldiçoado é aquele que não obedece aos termos desta aliança os termos que ordenei a seus antepassados quando os tirei de Egito. Eu disse, obedeça-me, e faça tudo o que eu te ordeno, e você será meu povo, e eu serei o seu Deus. Jeremias capítulo 11 versos 2 a 4 Um compromisso de abandonar completamente a nossa antiga vida, nossa antiga condição, e mudar para uma nova vida ocorre no batismo. Na época de João Batista, uma noiva e um noivo seriam batizados como parte de um sinal de sua promessa terminando suas vidas antigas e iniciando uma nova juntos. Como parte da entrada na nova aliança, o batismo é um sinal de nossa promessa de deixar nossa condição anterior com desejos corruptos trazendo o pecado e a morte e mudar para uma nova condição com a vida zoe na palavra de Deus trabalhando em nós para nos impelir fazer a vontade de Deus. É um sinal do nosso compromisso de cessar o pecado, uma promessa de viver diante de Deus com uma consciência limpa. Deus esperou pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca estava sendo construída. Nele apenas poucas pessoas, oito ao todo, foram salvas através da água, e esta água simboliza o batismo que agora salva você também. Não há remoção de sujeira do corpo, mas o penhor de uma consciência limpa para com Deus. 1 Pedro capítulo 3 versos 20 e 21 Batismo é sinal do nosso compromisso remover do nosso ser aquilo que produz a morte e é incompatível com a vida eterna e adicionar a palavra de Deus ao nosso ser, para que ela produza o fruto da vida eterna. Capítulo 8 Arrependa-se e torne-se livre do pecado Para manter a nossa promessa de obedecer a Deus e manter a sua nova aliança, temos de mudar a nossa condição actual. Os desejos corruptos em nosso coração nos farão pecar, quebrando nossa promessa e não mantendo a aliança de Deus. Deus nos deu provisão para mudar a nossa condição atual, para remover os desejos corruptos que nos fazem pecar, e para manter a sua aliança. Provisão Deus nos libertou do pecado Deus através da morte e ressurreição de Jesus nos libertou do pecado. Agora temos o poder e a autoridade de que precisamos para remover os desejos corruptos de nosso ser. Os desejos corruptos foram destituídos de seu poder, eles não podem resistir a removê-los. Nova aliança de Deus Por meio do novo pacto de Deus, ele removerá nossos corações de pedra, desejos corruptos, e nos dará um coração de carne para nos fazer andar em seus estatutos, manter suas regras e obedecê-las. Ezequiel capítulo 11 versos 19 e capítulo 36 versos 26 e 27 O que Jesus diz que devemos fazer? Jesus diz que, para receber a vida eterna, devemos nos arrepender e remover aquilo que nos faz pecar de nosso ser. Lucas capítulo 13 versos 3 e 5 e Mateus capítulo 5 versos 29 e 30 Arrependimento Tornar-se livre do pecado Nós nos tornamos livres do pecado por nos arrependermos. Deus, através do profeta Ezequiel, descreve o arrependimento. Arrependa-se e volte-se de todas as suas transgressões, não permita que a iniquidade seja sua ruína. Lançai para longe de ti todas as transgressões que cometeste, e fez-te um novo coração e um novo espírito. Por que você vai morrer? Vire, arrependa-se e viva. Ezequiel capítulo 18 versos 30 a 32 Os desejos corruptos do corrupto desejo coração, a carne, nos fazem pecar. Como a natureza da vida em uma macieira a impulsiona a produzir maçãs, a natureza da vida, em desejos corruptos, os impulsiona a trazer o pecado dentro e através de nós. Jesus nos diz como lidar com o pecado e os desejos corruptos que o produzem. Se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o e lança-o de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz pecar, corta-a e lança-a de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que vá todo o teu corpo para o inferno. Mateus capítulo 5 versos 29 e 30 Desejos corruptos produzem pecado. Tiago capítulo 1 verso 15 Jesus nos ordena para remover luz de nosso ser para que possamos entrar na vida eterna. Como fazemos isso? Como removemos os desejos corruptos, as árvores corruptas dos nossos corações? Jesus nos mostra o caminho novamente. Se você tem fé com um grão de mostarda, você poderia dizer a esta árvore de Saikamain, seja arrancada e plantada no mar, e ela obedeceria a você. Lucas capítulo 17 verso 6 Se examinarmos desejos corruptos, vemos que todos eles têm um elemento comum, o que eu quero. Desejos corruptos individuais são como os inúmeros ramos da árvore corrompida. Todos eles compartilham a raiz comum de o que eu quero. Não é necessário cortar cada ramificação individual. Todos os ramos serão removidos, se colocarmos o machado na raiz da árvore corrompida. O que eu quero ter? O que eu quero fazer? O que eu quero consumir? O que eu quero ser? O que eu quero que os outros pensem que eu sou? Eu quero viver minha vida para agradar a mim mesmo, direcionar e ordenar meus passos para satisfazer meus desejos. Eu quero viver minha vida de acordo com o meu próprio entendimento. Eu quero determinar por mim mesmo o que é real, verdadeiro e bom, o que desejar e em que acreditar. Então se removermos todos os nossos desejos, o que eu quero, tudo o que queremos do nosso ser, nós removeremos todos os desejos corruptos. Isso está removendo o coração de pedra. Remover o coração de pedra da carne é metade do que devemos fazer para nos libertar do pecado. Devemos acrescentar ao nosso ser aquilo que nos faz querer e fazer a vontade de Deus. Deus está trabalhando em você, dando a você o desejo e o poder de fazer a vontade dele. Filipenses capítulo 2 verso 13 Nós devemos semear a palavra de Deus em nossos corações. A palavra de Deus deve habitar em nossos corações em abundância para produzir a vontade e poder para fazer a vontade de Deus. A natureza da vida na palavra de Deus nos impele a andar nos estatutos de Deus, manter suas regras e obedecê-las. Trabalha em nós para nos fazer ficar livres do pecado. Em nome de Jesus ordeno que os desejos corruptos no meu coração sejam arrancados pela raiz e lançados no mar. Acredito na palavra de Deus que diz que os desejos corruptos obedecerão e serão removidos. Pai, em nome de Jesus, estou a semear a tua palavra no meu coração para que isso me faça vontade e faça a tua vontade e me fortaleça para que os desejos corruptos não voltem a conceber no meu coração. Confiar Precisamos confiar em Deus de várias maneiras diferentes à medida que nos arrependemos. Devemos confiar no que Deus nos revela sobre os desejos corruptos que nos levam a pecar. Precisamos confiar no poder e no processo que Deus diz para seguir para remover luz. Devemos confiar que semear a palavra de Deus em nossos corações funcionará em nós para fazer a vontade de Deus. Estar disposto a abandonar todos os nossos desejos, o que queremos, e semear a palavra de Deus em nossos corações para viver para agradar a Deus também exige confiança. Temos que confiar que Deus guiará nossas vidas de uma maneira que seja tão boa quanto, ou melhor que, os desejos que abandonamos. Ao procurá-lo, Deus nos dará novos desejos que superam nossos antigos desejos e não nos fazem pecar. Precisamos ouvir e confiar no que Jesus diz. Não há ninguém que tenha deixado casa ou irmãos ou irmãs ou mãe ou pai ou filhos ou terras. Bios, por mim e pelo Evangelho, que não receberão cem vezes agora neste tempo, casas e irmãos e irmãs e mães e crianças e terras. Bios, com perseguições e na era vindoura a vida eterna. Zoe, Marcos 10 e 29 da manhã. Resultado de se tornar livre do pecado. Removendo do nosso ser aquilo que nos faz pecar e semear a palavra de Deus em nossos corações para nos levar a andar nos caminhos de Deus, fizemos o que Jesus disse para fazer. Nós nos arrependemos e removemos aquilo que nos faz pecar. Nós removemos o coração de pedra e recebemos um novo coração criado em nós pela palavra de Deus. Ao eliminar nossos desejos, perdemos nossa vida. Semear a palavra de Deus em nossos corações trabalha em nós para querer e fazer a vontade de Deus. Cria em nós uma nova vida, uma vida da natureza de Deus. Mateus capítulo 10 verso 39, capítulo 16 versos 24 a 26, Marcos capítulo 8 versos 35 a 37, Lucas capítulo 9 versos 24 e 25, capítulo 17 verso 33, e João capítulo 12 verso 25. João capítulo 3, verso 3 e Mateus capítulo 18 verso 3. Nós também crucificamos a carne com seus desejos corruptos e afastamos o homem velho que era corrupto por causa de desejos enganosos. Gálatas capítulo 5 verso 24 e Efésios capítulo 4 verso 22. Capítulo 9, arrependa-se seja feito reto. Tornar-se livre do pecado é uma parte do arrependimento. Ser feito reto é outro. Remover o que nos faz pecar do nosso ser e semear a palavra de Deus em nossos corações resulta em deixar de fazer iniquidade. Deixamos de ser escravos da iniquidade e começamos a fazer retidão, mas não nos tornamos reto. Os pecados que cometemos, o pecado que fazia parte do nosso ser, contaminaram o nosso ser tornando-nos iníquo e impuros. Para sermos reto, devemos ser purificados de toda a iniquidade. Não nos podemos limpar. Deus, através do sangue de seu Filho Jesus, providencia um caminho para sermos limpos e justos. Se andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. 1 João capítulo 1 verso 7 e 9. Depois de remover aquilo que nos faz pecar e semear a palavra de Deus em nossos corações, para nos fazer querer e fazer a vontade de Deus, estamos caminhando na luz. Se confessarmos o pecado, os desejos corruptos que tivemos em nossos corações, e os pecados, os pensamentos, palavras e ações que foram produzidos por esses desejos corruptos, e pedirmos a Deus que nos purifique, então ele nos purificara de toda a iniquidade. Pai, em nome de Jesus, confesso que tive desejos corruptos em meu coração. Eu me dei para satisfazer esses desejos corruptos e pequei. Eu segui as instruções da sua palavra, e elimine os desejos corruptos do meu coração. Estou semeando a sua palavra no meu coração, para que me faça querer e fazer a sua vontade. Por favor, purifica-me de toda a iniquidade. Eu recebo a limpeza que você dá pela fé, e agradeço por isso. O resultado de nossa oração para sermos limpos da iniquidade, é sermos purificados e feitos reto. Pela purificação do sangue de Jesus nossas consciências foram limpas. Se o sangue de bodes e touros, e as cinzas de uma novilha, aspergindo os que foram contaminados, santificando a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu sem defeito a Deus, purificara o seu consciência de obras mortas, para servir o Deus vivo? Hebreus capítulo 9 versos 13 e 14 Capítulo 10 Viva para fazer a vontade de Deus Jesus diz que aqueles que vivem fazendo a vontade de Deus, são aqueles que entrarão na vida eterna. Aqueles que não são, não entrarão na vida eterna. Nem todos me dizendo, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome e expulsamos demônios em teu nome e realizamos muitas obras poderosas em teu nome. E então eu declararei a eles, eu nunca te conheci, aparta-te de mim, tu que operas desobediência, pecado. Mateus capítulo 7 versos 21 a 23 Deus diz que ser santificado, ser o povo de Deus, viver para fazer a sua vontade, faz parte do processo de receber a vida eterna. Como o pecado reinou na morte, a graça também pode reinar através da retidão levando a vida eterna. Romanos capítulo 5 verso 21 Você foi liberto do pecado e se tornou escravo de Deus, o fruto que você recebe leva à santificação e ao seu fim, a vida eterna. Romanos capítulo 6 verso 22 Pedro disse que aqueles que se libertaram do pecado viverão, para fazer a vontade de Deus. Quem sofreu na carne cessou do pecado, para viver pelo resto do tempo na carne, não mais para as paixões humanas, mas para a vontade de Deus. 1 Pedro capítulo 4 versos 1 e 2 Devemos desejar acima de todas as coisas viver fazendo a vontade de Deus. Devemos querer cada parte do nosso ser espírito, alma e corpo, desejos, crenças, pensamentos, palavras e ações alinhados e conformados com a vontade de Deus. A vontade de Deus é a melhor coisa possível para nós e para aqueles ao nosso redor. A vontade de Deus é perfeita, não pode ser melhorada. É bom para nós e para aqueles ao nosso redor além do que nós, ou eles, poderiam perguntar ou imaginar. É tão importante que seja uma das coisas que Jesus nos ensinou na oração, seja feita a sua vontade. Deus nos provê através de sua nova aliança para viver de acordo com seus regulamentos e regras, para querer e fazer sua vontade. Ele nos deu um novo espírito e escreve seus ensinamentos, palavras, em nossos corações. Aumentamos nossa vontade e fazemos a vontade de Deus, semeando a palavra em nossos corações e pedindo a Deus que envie seu Espírito de verdade para nos guiar para a verdade e para dirigir e ordenar nossos passos de acordo com a sua vontade. Depois de ouvir e confiar, entrar no novo pacto de Deus e arrepender-se e tornar-se livre do pecado e ser feito justo, removemos do nosso ser aquilo que nos tornou incompatíveis com a vida eterna. Nossos corações estão preparados para receber a vida eterna. Provisão de Deus da vida eterna Palavra de Deus Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho, Jesus. 1 João capítulo 5 verso 11 Jesus é a palavra de Deus feito carne. João capítulo 1 verso 14 e Apocalipse capítulo 19 verso 13 Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em sua palavra. A palavra é a vida, zoe eterna. A palavra que é a, zoe vida eterna. 1 João capítulo 1 verso 1 Jesus diz que o efeito de suas palavras é vida, zoe eterna. João capítulo 6 verso 63 Ele também diz que o efeito dos mandamentos de Deus é a vida eterna. João capítulo 12 verso 50 Jesus declara que vivemos de toda palavra que vem da boca de Deus. Mateus capítulo 4 verso 4 Ele também diz que a menos que comamos sua carne e a palavra, não temos vida em nós. Somente se comermos sua carne e a palavra, temos a vida eterna. Então Deus nos deu zoe, vida eterna e esta vida está em sua carne feita palavra, sua palavra escrita e sua palavra falada. União com Deus Outra parte da provisão da vida eterna de Deus é a união com Ele e seu Filho, Jesus. Jesus diz que o efeito dessa união é a vida eterna. João capítulo 17 verso 3 Como recebemos a provisão da vida eterna de Deus? Para receber a vida eterna, devemos receber a palavra de Deus em nosso ser, entrar em união com Deus e permanecer em união com Deus. Fazemos isso semeando a palavra de Deus em nossos corações. Deus se une a nós escrevendo sua palavra em nossos corações. Semeie a palavra de Deus em nossos corações. A palavra de Deus é semente, está cheia de poder criador e vivicante. É da mesma natureza que Deus, e como toda semente, produzirá frutos de acordo com sua natureza. É a semente que precisamos semear em nossos corações, para receber a vida eterna. O semeador semeia a palavra. Marcos capítulo 4 verso 14 Receba com humildade a palavra implantada, que é capaz de salvar suas almas. Tiago capítulo 1 verso 21 A palavra de Deus é uma semente muito especial. É semente incorruptível, o que significa que é semente eterna. É semente que continua dando vida pela eternidade. Tal semente trabalha para nos dar a vida eterna. Você nasceu de novo, não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra viva e permanente de Deus, pois toda a carne é como a erva e toda a sua glória como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Primeiro Pedro capítulo 1 versos 23 a 25 Semear a palavra de Deus em nossos corações envolve mais do que apenas ler ou ouvir a Bíblia. É diferente de memorizar a Bíblia. Semear a palavra de Deus em nossos corações envolve ler ou ouvir a Bíblia e alinhar nossas vidas com ela, para que ela frutifique em nossas vidas. Considere semear provérbios capítulo 3 versos 5 e 6 Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitar aos teus caminhos. Podemos ler isso como as palavras de qualquer outro livro. Podemos memorizar isso. Ou podemos alinhar nossas vidas com isso, trabalhar para confiar no Senhor em todas as coisas e não confiar em nosso entendimento. Ou se semearmos provérbios capítulo 2 versos 1 a 6 Meu filho, se você receber minhas palavras e entesourar meus mandamentos com você, fazendo seus ouvidos atentos à sabedoria e inclinando seu coração à compreensão, sim, se você clamar por discernimento e elevar sua voz para a compreensão, se você a buscar como a prata e procurar por ela como por tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e encontrará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor da sabedoria, da sua boca vem conhecimento e compreensão. Nós semeamos esta palavra de Deus em nossos corações, recebendo suas palavras e valorizando seus comandos, procurando-os nas Escrituras e buscando como obedecer luz. Nós semeamos esta palavra em nossos corações, estando atentos à palavra e ao Espírito de Deus, chamando a Deus por sabedoria e compreensão, e buscando-os como nós, procuraríamos tesouro escondido. Basta ler isto ou memorizá-lo, não produzirá o fruto que o fazer produzirá. Semear para vencer o inimigo da palavra Jesus nos diz que, quando a palavra é semeada, Satanás trabalha para impedir que a palavra produza frutos. Quando semeamos a palavra, devemos fazê-lo de uma maneira que supere os ataques de Satanás. Quando a palavra é semeada Satanás, vem imediatamente para tirar o que foi semeado em nosso coração. Mateus capítulo 13 verso 19, Marcos capítulo 4 verso 15 e Lucas capítulo 8 verso 12. Satanás traz tribulação ou perseguição para nos fazer cair da palavra. Mateus capítulo 13 verso 21, Marcos capítulo 4 verso 17 e Lucas capítulo 8 verso 13. Satanás semeia os cuidados deste mundo, confia em falsas riquezas, prazeres desta vida, deseja que outras coisas sufoquem a palavra. Mateus capítulo 13 verso 22, Marcos capítulo 4 verso 19 e Lucas capítulo 8 verso 14. Esses ataques funcionam para chamar nossa atenção, nossos pensamentos e atividades, para longe da palavra de Deus para outras coisas. Devemos estar atentos sobre quanto tempo estamos pensando sobre outras coisas e quanto tempo estamos gastando em outras coisas em vez da palavra. Mesmo os cuidados da atividade da igreja podem ser usados para nos afastar do tempo semeando a palavra de Deus. Podemos precisar gastar algum tempo atendendo a algumas dessas coisas, mas assim como precisamos parar para comer para cultivar e sustentar nosso ser, precisamos comer da palavra de Deus para crescer e sustentar a vida eterna em nós. Quando superamos esses ataques, a palavra produz frutos, incluindo o fruto da vida eterna. Mateus capítulo 13 verso 23, Marcos capítulo 4 verso 20 e Lucas capítulo 8 verso 15. Proteja nossos corações e a palavra. Veste a armadura de Deus para proteger os nossos corações e proteger a palavra semeada nos nossos corações. Peça a Deus que envie seus espíritos ministradores para nos fortalecer e nos ajudar a semear a palavra em nossos corações. Peça a Deus que envie o Espírito da Verdade para nos guiar na verdade da palavra que estamos semeando e nos ajude a entender lá. Semeia abundantemente. Uma chave para semear a palavra em nossos corações, para que ela produza frutos, é semeia-lá abundantemente. Há várias razões para isso. Satanás trabalha para tirar a palavra que é semeada e sufocar o que ele não tira. Quanto mais semeamos, mais passa pelos ataques e dá frutos. Precisamos da palavra em abundância em nossos corações. Se semearmos um pouco, experimentaremos pouca ou nenhuma mudança. Quanto mais semeamos, mais abundantemente colheremos do que a palavra produz, a vida eterna. Aquele que semeia pouco, pouco também seifará, e aquele que semeia em abundância, em abundância também seifará. Segundo Coríntios capítulo 9 verso 6 Não seja enganado, Deus não é escarnecido, pois o que quer que semeia, isso também seifará. Porque o que semeia a sua carne, da carne seifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito seifará do Espírito a vida eterna. Zoe Gálatas capítulo 6 verso 7 e 8 Finalmente, da abundância do coração a boca fala. A abundância de nossos corações determina nossas palavras, pensamentos e ações. Da abundância do coração a boca fala. Mateus capítulo 12 verso 34 Semeie confiando na palavra para dar bons frutos Jesus diz que, quando a palavra é semeada, Satanás vem imediatamente para tirar o que é semeado em nossos corações. Ele não pode conseguir tirá-lo se não o deixarmos. Ele só é capaz de tomar a palavra se ele pode nos persuadir a rejeitar a palavra como não verdadeira, tola, desnecessária ou impossível. Jesus nos diz que aqueles que venceram seu ataque aceitam, acreditam, recebem ou entendem a palavra semeada. Estes são aqueles que confiam que a palavra é verdadeira, necessária, possível e dará bons frutos em suas vidas. Ajuda-se a entendermos a palavra, mas devemos confiar que ela produzirá bons frutos em nós, incluindo a compreensão, mesmo quando não a entendermos. A chave não é rejeitar a palavra. Aqui é onde pedir ao Pai para enviar o Espírito da Verdade para nos guiar em toda a verdade é particularmente útil. Com a ajuda do Espírito da Verdade, somos mais capazes de perceber a verdade e o erro e evitar rejeitar a palavra. Semeie a palavra persistentemente. Satanás vem imediatamente para tirar a palavra quando ela é semeada, mas ele não para quando seu primeiro ataque falha. Ele continua a atacar nossa confiança na palavra. Ele também tenta nos impedir de semear a palavra. Ele tenta nos afastar da palavra com preocupações deste mundo, desejos por outras coisas, prazeres desta vida ou confiar em outras coisas. Aqueles que vencem seu ataque suportam e se apegam à palavra. Devemos continuar a confiar, paciência, e semear a palavra para que ela produza o fruto da vida eterna. Pare de semear sementes em nosso ser que está produzindo corrupção. As coisas que sufocam a palavra os cuidados deste mundo, o desejo pelos prazeres deste mundo e outras coisas, e confiando em outras coisas, entram em nossos corações. Eles são o joio plantados em nossos corações por Satanás para nos fazer fazer sua vontade na terra e não fazer a vontade de Deus. Para impedi-los de sufocar a palavra, devemos parar de semear a luz e permitir que Satanás o semeie em nossos corações. Os cuidados do mundo e o engano das riquezas e os desejos por outras coisas entram e sufocam a palavra. Marcos capítulo 4 verso 19 A semente tipicamente tem poder gerador e criador de vida. A semente corrupta que Satanás semeia é oposta. É dar a morte e tem poder para destruir. É incompatível com a vida eterna. Se continuarmos semeando sementes corruptas em nossos corações, isso sufocará a palavra e a impedirá de produzir o fruto da vida eterna em nós. Entre em união com Deus. Jesus diz que, se guardarmos seus mandamentos, estamos amando o e, se o amarmos, ele e Deus se uniram a nós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é aquele que me ama. Agora aquele que me ama será amado pelo meu pai. E vou amá-lo, e mostrar-me-ei a ele. Se alguém me amar, ele cumprirá a minha palavra, e o meu pai amá-lo há, e nós iremos a ele e faremos uma casa com ele. João capítulo 14 versos 21 e 23 Entramos em união com Deus, mas ele entra em união conosco, quando o amamos e guardamos seus mandamentos. Manter seus mandamentos requer que removamos os desejos corruptos de nossos corações, nossos corações de pedra, e semeamos a palavra de Deus em nossos corações para criar um novo coração. Fazer isso vai trabalhar para nos impelir a vontade, e para fazer a vontade de Deus, para obedecer seus mandamentos. Se amamos Deus, faremos isso. Se nós, não estamos dispostos a lançar fora desejos corruptos, e semear a sua palavra em nossos corações, para que ele trabalhar em nós para a vontade, e para fazer a sua vontade, então nós não o amamos, e ele não vai atrair a união com a gente. Ele não pode entrar em união conosco porque ainda somos corruptos, quebrando xalão, e produzindo morte. Permaneça em união com Deus. Deus diz que, se a sua palavra permanecer em nós, permaneceremos em união com ele, e que esta é a vida eterna. Deixe que o que você ouviu desde o princípio permaneça em você. Se o que você ouviu desde o princípio deve habitar em você, você também permanecerá no filho e no pai. E esta é a promessa que ele nos prometeu, a vida eterna. 1 João 2,24 e 25 Assim, permanecemos em união com Deus, mantendo sua palavra em nós, plantando-a continuamente em nossos corações e protegendo-a de ser levada ou sufocada. Capítulo 12 Medindo nosso alinhamento com a vida eterna Nós não temos que medir nosso alinhamento com a vida eterna para recebê-la ou entrar nela, mas deixar de fazê-lo pode resultar em não recebê-la e não entrar nela. Se medirmos nosso alinhamento e percebermos que não estamos alinhados, temos oportunidade de fazer as correções necessárias e receber a vida eterna. Se não estamos alinhados e não medimos, então podemos falhar em receber e entrar na vida eterna. Portanto, embora não seja obrigatório, medir nosso alinhamento com a vida eterna é uma coisa sensata a se fazer. Medir nosso alinhamento com a vida eterna nos ajuda a quatro maneiras diferentes. Ajuda-nos a validar a provisão e o processo de receber e entrar na vida eterna. A provisão e o processo para receber a vida eterna devem se adequar às medidas que atestam que a recebemos. Medir nosso alinhamento também mede a provisão e o processo que estamos seguindo para receber a vida eterna. Se não estivermos alinhados, a provisão e o processo que estamos seguindo podem não ser suficientemente correta e completos. Medir o nosso alinhamento mede o nosso seguindo da provisão e do processo. Se não estivermos alinhados, podemos não estar seguindo a provisão e o processo de forma precisa e completa. Finalmente, se medirmos nosso alinhamento com a vida eterna e aprendermos que a ter recebemos, então cresceremos em verdadeira confiança. Provisão de Deus para medir nosso alinhamento com a vida eterna. Deus nos deu três coisas para medir nosso alinhamento com a vida eterna. Ele envia o Espírito da Verdade para nos guiar, Jesus nos disse como seremos medidos, e o livro de 1 João nos dá várias medidas de alinhamento com a vida eterna. Essas coisas eu escrevi para vocês que estão acreditando no nome do Filho de Deus, que você pode saber que a vida eterna, Zoe, você tem. 1 João capítulo 5 verso 13 O Espírito da Verdade Em 1 João, Deus nos diz que sabemos se estamos alinhados com a vida eterna pela orientação do Espírito da Verdade. Sabemos que Ele permanece em nós, do Espírito que Ele nos deu, 1 João capítulo 3 verso 24 Nisto sabemos que nele permanecemos, e Ele em nós, por causa do Seu Espírito que Ele nos deu, 1 João capítulo 4 versos 12 e 13 Ele também nos diz como discernir o Espírito da Verdade guiando-nos do Espírito do erro que tenta nos enganar. Não acredite em todo Espírito, mas teste os Espíritos para ver se eles são de Deus, pois muitos falsos profetas saíram ao mundo. Com isto você conhece o Espírito de Deus, todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo Espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. 1 João capítulo 4 versos 1 e 2 Para informações adicionais sobre como discernir o guia do Espírito da Verdade, veja o meu livro, a obra que o Espírito Santo faz para nos guiar a toda a verdade. Sempre que medimos qualquer coisa, é importante que nossa avaliação seja honesta e imparcial. Isso é ainda mais importante quando se mede algo tão crítico quanto nosso alinhamento com a vida eterna. Uma medição tendenciosa não nos faz bem. Pode resultar em nossa falha em receber e entrar na vida eterna. O Espírito da Verdade percebe a verdade com de modo exato e completamente, e é uma testemunha imparcial. Ele conhece as medidas de alinhamento com a vida eterna e sabe se estamos alinhados. Podemos confiar em seu testemunho. Pai, em nome de Jesus, por favor, envie seu Espírito da Verdade para me guiar na verdade do alinhamento com a vida eterna. Medidas alinhadas com a vida eterna As medidas alinhadas com a vida eterna consideram a natureza de nossos seres. Como uma árvore produz frutos de acordo com a natureza da vida dentro dela, produzimos frutos de acordo com a natureza da vida dentro de nós. Jesus diz que a natureza da nossa vida será discernida pelos nossos frutos. Somos examinados. Deus pesa nossos corações para discernir se a natureza da vida dentro de nós é consistente com A palavra de Deus habita em nós. Nossa permanência na união com Deus. Nosso tendo recebido a vida eterna. Deus diz que a fruta consistente com estas coisas é Ame Obedecer Ande na verdade, leve Ser reto Faça a vontade de Deus Confiar Ser fiel Ame O amor é um modo de vida. A maneira como uma pessoa reza, planeja, age, fala, pensa, deseja e acredita. O amor é um modo de vida caracterizado por um desejo ativo de que os outros vivam vidas de Shalom Paz, tranquilidade, segurança, bem-estar, bem-estar, saúde, contentamento, sucesso, conforto, inteireza e integridade, verdade, prosperidade, relacionamentos corretos entre si Deus, seus vizinhos e criação. Regozijem-me muito em encontrar alguns de seus filhos andando na verdade, assim como fomos ordenados pelo pai, segundo João capítulo 1 verso 4. Não tenho maior alegria do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Terceiro João capítulo 1 verso 4. Desejo acima de tu. O amor é também um modo de vida caracterizado pela obediência a Deus. Com isto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e obedecemos a seus mandamentos. Na verdade, isso é amor a Deus, manter seus comandos. Primeiro João capítulo 5 versos 2 e 3. E isso é amor, que andamos de acordo com seus mandamentos. Segundo João capítulo 1 verso 6. Quem quer que tenha minhas ordens e as mantenha é quem me ama. João capítulo 14 verso 21. Qualquer um que me ame obedecer ao meu ensino. João capítulo 14 verso 23. Se nós amamos. Nós não cobiçamos ou invejamos. Estamos contentes e agradecidos. Nós não nos vangloriamos, nós não buscamos glorificar a nós mesmos. Não somos orgulhosos, não nos julgamos capazes de discernir a verdade sem a ajuda de Deus. Somos humildes, nos submetemos à medida da verdade de Deus para discernir todas as coisas. Nós não nos comportamos de forma inadequada, dificultando o xalão. Nós não somos egoístas. Nós não somos facilmente provocados. Somos de temperamento longo. Não guardamos um registro de erros. Somos misericordiosos e perdoadores. Nós não nos alegramos com o mal. Nos alegramos na verdade. Nós não trabalhamos mal para o nosso vizinho. Nós trabalhamos para contribuir xalão para o nosso vizinho. Somos pacientes. Nós somos gentis, compreensivos. Nós somos fiéis. Nós somos de confiança. Nós sempre protegemos. Nós sempre confiamos em Deus e sua provisão. Sempre esperamos em Deus, esperamos com confiança que as representações de Deus da realidade sejam verdadeiras. Nós sempre suportamos. Se amamos, não somos egoístas. Nós não procuramos por nós mesmos. Se amamos, não odiamos. Nós não desejamos prejudicar os outros. Uma pessoa que afirma continuar em união com ele deve conduzir sua vida da maneira que ele fez. Ame os outros como ele nos amou. 1 João 2,6 Qualquer um que afirme estar nesta luz, enquanto odeia seu irmão ainda está no escuro. A pessoa que continua amando seu irmão permanece na luz. 1 João 2,9 e 10 Qualquer um que não consiga amar seu irmão não é nascido de Deus. 1 João 3,10 A pessoa que não consegue continuar amando ainda está sob o poder da morte. 1 João 3,14 Se nos amamos, Deus permanece unido a nós. 1 João 4,12 Deus é amor, e aqueles que permanecem neste amor permanecem unidos com Deus, e Deus permanece unido a eles. 1 João 4,16 Sabemos que passamos da morte para a vida porque continuamos amando os irmãos. 1 João 3,14 O amor é a característica fundamental da vida eterna. É a medida definitiva de ter recebido a vida eterna. Se a palavra de Deus que habita em nós produz continuamente o fruto do amor, produz também o fruto da vida eterna. 2 João 4,16 Obedeça a Deus Obedecer a Deus é uma característica fundamental do amor. É também outra das medidas de estar em união com Deus e ter recebido a vida eterna. Se afirmamos ter comunhão com Ele, enquanto caminhamos na escuridão, estamos mentindo e não estamos vivendo a verdade. 1 João 1,6 A maneira como podemos ter certeza de que estamos em união com Ele, é se estamos obedecendo a seus comandos. 1 João 2,3 Aquele que diz, eu tenho estado em união com Ele, e seu comando não está cumprindo, ele é um mentiroso e a verdade não está nele. 1 João 2,4 Se alguém continua fazendo o que ele diz, então verdadeiramente o amor por Deus foi trazido para o seu objetivo nele. É assim que temos certeza de que estamos unidos a Ele. 1 João 2,5 Aquele que diz que permanece em união com Ele, deveria andar enquanto andava. 1 João 2,6 Todo aquele que permanece nele não peca, todos pecadores não o viram nem estiveram em união com Ele. 1 João 3,6 Aqui está como alguém pode distinguir claramente entre os filhos de Deus, e os do adversário. Todo mundo que não faz retidão não é de Deus. 1 João 3,10 Aquele que obedece a seus comandos permanece unido a Ele, e a Ele com eles. 1 João 3,24 Se alguém reconhece que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece unido a Ele e a Deus. 1 João 4,15 Nós reconhecemos Jesus obedecendo a Deus. Nós o negamos quando não obedecemos. Veja Tito 1,16 A Bíblia também nos diz partes fundamentais da vontade de Deus para todos. Escolha o medo do Senhor. Porque odiavam o conhecimento, e não escolhiam o temor do Senhor, eles suportariam as consequências do seu próprio caminho. Provérbios capítulo 1, versos 29 a 31 Reconheça Jesus como Senhor. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, como Senhor e guia em verdade, e Ele endireitar os teus caminhos. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6 Semeie a palavra de Deus em nosso coração, guarde-a para que ela dê frutos. Quanto aquilo no bom solo, são aqueles que ouvindo a palavra, asseguram com firmeza, num coração honesto e bom, e dão frutos com paciência. Lucas capítulo 8, verso 15 Arrepender-se Deus ordena que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam, porque Ele fixou um dia, no qual Ele julgará o mundo. Atos capítulo 17, versos 30 e 31 Seja purificado do pecado Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a iniquidade. 1 João capítulo 1, verso 9 Remova o que causa pecado de nosso ser Se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o e deita-o fora. Porque é melhor que percas um dos teus membros, do que 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 todo o teu corpo seja atirado para o inferno. E se a tua mão direita te faz pecar, corta-a e deita-a fora. Porque é melhor que percas um dos teus membros, do que 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 todo o teu corpo vá para o inferno. Mateus capítulo 5, versos 29 e 30 Capítulo 18, capítulo 18, versos 8 e 9 E Marcos capítulo 9, versos 43 a 47 Amor como Jesus nos ama Dou-vos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, vós também vos amais uns aos outros. João capítulo 13, versos 34 Este é o meu mandamento, que você ame um ao outro como eu amei você. João capítulo 15, versos 12 Capítulo 13 Entre na vida eterna Tendo recebido a vida eterna, precisamos mantê-la até o momento em que deixamos essa vida temporal. Então, se tivermos seguido uma representação da vida eterna que seja suficientemente precisa e completa, seremos autorizados a entrar na parte pós-temporal da vida eterna. Permanecer fiel Manter a vida eterna requer que sejamos fiéis, continuar fazendo, e sendo o que prometemos a Deus que faremos e estaremos sem desvios. Quando entramos no novo pacto de Deus, comprometemos-nos a Receber as leis de Deus em nossas mentes e escrevê-las em nossos corações. Remover nossos corações de pedra, aquilo que nos faz pecar. Receba um novo coração de Deus, para que vivamos fazendo a sua vontade. Seja povo de Deus. Não peque mais, retire e mantenha aquilo que causa o pecado de sermos. Viva com uma consciência limpa. Deixar completamente a nossa vida antiga vivendo de acordo com a nossa vontade e desejos. Viver fazendo a vontade de Deus. Estas são as coisas que precisamos fazer para receber a vida eterna. São as coisas que precisamos para ser fiéis e continuar fazendo para manter a vida eterna até o fim desta vida temporal. Jesus nos diz que precisamos permanecer fiéis para entrar na vida eterna. Ele nos dá um mandamento para sermos fiéis e também nos diz que seremos medidos por nossa fidelidade. Ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2 verso 10 Quem então, é o servo fiel e prudente, a quem seu Senhor colocou sobre sua casa, para lhes dar a comida no tempo apropriado? Abençoado é aquele servo que seu mestre encontrará fazendo assim quando ele vier. Em verdade vos digo que ele o colocará sobre todas as suas posses. Mas se aquele servo malvado disser para si mesmo, meu Senhor está atrasado, e começar a espancar seus conterrâneos, e comer e beber com bêbados, o dono daquele servo chegará em um dia em que não o espera, e em uma hora ele não sabe, e vai cortá-lo em pedaços, e colocá-lo com os hipócritas. Imagine se o jovem rico governante, Depois de um tempo ele é pressionado com cuidados deste mundo, tribulação, ou perseguição, coisas que ele teria usado suas riquezas para evitar. Ele volta atrás de sua confiança em Jesus e procura recuperar as riquezas. Deus diz que o último estado de tal pessoa seria pior do que o primeiro. Se, depois de terem escapado da contaminação do mundo através do conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles são novamente enredados nele, e vencidos, o último estado se tornou pior com eles do que o primeiro. Pois seria melhor para eles não conhecerem o caminho da retidão, do que, depois de sabê-lo, se afastarem do santo mandamento que lhes foi entregue. Segundo Pedro capítulo 2 versos 20 e 21 O primeiro passo para permanecer fiel é tornar-se fiel. Permanecer fiel é resistir e superar os principados e poderes que estão constantemente trabalhando para nos levar a deixar de confiar, reconhecendo que Jesus é o Senhor e mantendo uma natureza mudada. Fidelidade ou infidelidade é parte da natureza do nosso ser. Pela desobediência de Adão fomos feitos por natureza infiel, mas pela misericórdia de Deus podemos ser limpos da infidelidade. Ao receber a palavra de Deus implantada em nossos corações, expulsando o joio da infidelidade, nos tornamos, por uma nova natureza criada por Deus fiéis. Nosso permanecer fiel em confiança e reconhecer que Jesus é o Senhor depende de nosso permanecer fiel em nossa natureza mudada. Este é o principal campo de batalha. Tudo está ganho ou perdido aqui. Guarde seu coração acima de tudo, pois determina o curso de sua vida. Provérbios capítulo 4 verso 23 Nós somos por natureza pó da terra. Eclesiastes capítulo 3 verso 20 Como o pó da terra, produzimos frutos de acordo com a natureza da semente plantada em nós. A boa semente, a palavra de Deus, tem poder criativo e vivicante e produzirá xalom, prosperidade e vida. Isso produzirá em nós a vontade e o poder de fazer a vontade de Deus. A semente corrupta, as palavras de Satanás, tem poder destrutivo e produzirá destruição e morte. Ela produzirá em nós a vontade e o poder para realizar os desejos de Satanás. Veja João capítulo 8 verso 44 A natureza de Jesus ser é a natureza da palavra de Deus, criativa e vivicante. Satanás atacou Jesus, tentando mudar a natureza de Jesus, tentando semear corrupção em seu coração. Seu ataque havia trabalhado com Adão e Eva. Eles receberam a semente de Satanás, e sua semente neles corrompeu sua natureza e produziu a morte, para eles e para seus descendentes. Mas Jesus se submeteu a Deus, ele somente serviria a Deus, e resistiu a semente de Satanás. Satanás nos ataca da mesma forma que ele atacou Jesus, Adão e Eva. Se nós, o pó da terra, recebermos a semente da palavra de Deus, então ela começará a trabalhar para produzir bons frutos, bênção, gentileza e sabedoria. O inimigo vai continuar tentando semear o joio de volta ao nosso coração. Ele deve tentar corromper-nos e fazer com que nos rendamos a ele para produzir seu fruto corrupto. Como Jesus, devemos resistir a ele. Essa é a chave para permanecer fiel. Guarde seu coração acima de tudo, pois determina o curso de sua vida. Provérbios capítulo 4 verso 23 Coloque a armadura de Deus. Seja equipado com a capacidade de força, através de sua união com o Senhor, e a plenitude de seu força incomensurável. Coloque toda a armadura de Deus, para que você seja capaz de resistir aos esquemas do diabo. Pois não lutamos contra a carne e sangue, mas contra os governantes, contra as autoridades, contra os poderes cósmicos sobre as trevas atuais, contra as forças espirituais do mal nos lugares celestiais. Portanto, pegue toda a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia do mal e ter feito tudo para permanecer firme. Portanto, permaneçam firmes no cinto da verdade e vistam a couraça da retidão e calçando-se com o evangelho da paz. Em todas as circunstâncias, pegue o escudo da fé, com o qual você pode extinguir todos os dados flamejantes do maligno, e pegue o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, Efésios capítulo 6 versos 10 a 17. É se resistir aos ataques do diabo, permanecer fiéis. Pode ser feito com uma simples oração. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus por sua armadura e colocamos sua armadura, verdade, retidão, o evangelho da paz, fé, salvação e a espada do seu Espírito. Protegemos nossos corações e a palavra de Deus em nossos corações com a fé, confiança que a palavra produz em nossos corações. A fé funciona pelo amor. O amor é fundamental para permanecer fiel e resistir aos desejos corruptos e egoístas. Peça a Deus para enviar anjos para nos fortalecer. Satanás tentou semear as sementes de sua palavra no coração de Jesus. Ele queria que suas palavras concebessem no coração de Jesus e produzissem desejos corruptos. Uma das coisas que Jesus fez para resistir ao ataque foi ser fortalecido pelos anjos de Deus. O diabo o deixou, e eis que os anjos vieram e estavam ministrando a ele. Mateus capítulo 4 verso 11. Jesus esteve no deserto quarenta dias, sendo tentado por Satanás. E ele estava com os animais selvagens, e os anjos estavam ministrando a ele. Marcos capítulo 1 verso 13. Arme-se com uma mente como Jesus. Outra coisa que Deus nos instruía a fazer, é nos armar com a mesma maneira de pensar que Jesus tinha. Visto que, portanto, Cristo sofreu na carne, arme-se com o mesmo modo de pensar, pois quem sofreu na carne deixou de pecar, a fim de viver pelo resto do tempo na carne, não mais para as paixões humanas, mas para as vontades de Deus. 1 Pedro capítulo 4 versos 1 e 2. Jesus, Way of Tinking Was. Para oferecer seu corpo como sacrifício vivo. Romanos capítulo 12 verso 1. Viver a seu vida pela vontade de Deus, e não pelos seus próprios desejos. 1 Pedro capítulo 4 verso 2. Confiar seu ser a Deus. 1 Pedro capítulo 4 verso 19. Armar-nos com esse modo de pensar nos ajuda a resistir a Satanás, e a permanecer fiéis. Preste atenção ao que e como ouvimos. A semente corrupta que é semeada em nossos corações, e produz frutos corruptos, é falada para nós. Nós ouvimos as palavras do inimigo como pensamentos. Jesus nos diz para prestar atenção ao que ouvimos, e prestar atenção ao como ouvimos. Preste muita atenção ao que você ouve. Marcos capítulo 4 verso 24. Considere cuidadosamente o que você ouve. Marcos capítulo 4 verso 24. Preste atenção em como você ouve. Lucas capítulo 8 verso 18. A melhor maneira de ouvir, é ouvir o que o Espírito diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Apocalipse capítulo 2 verso 7, 11, 17, 29 e capítulo 3 verso 6, 13 e 22. Peça ao Pai para enviar o Espírito da verdade para nos guiar em toda a verdade do que ouvimos. Ouça com atenção para ele. Para mais informações sobre a obra do Espírito Santo para nos guiar para a verdade, por favor, veja o meu livro. A obra que o Espírito Santo faz para nos guiar a toda a verdade. Pai, em nome de Jesus, por favor envie seu Espírito da verdade para me guiar em toda a verdade. Contra-semente. É particularmente importante estar firme na contra-semeadura, a fim de ganhar força em áreas onde antes estávamos vulneráveis. Permanecer fiel depende do que semeamos ou permitimos ser semeado em nossos corações. A contra-sementeira é uma parte fundamental da semeadura da Palavra de Deus para permanecer fiel. Fique grato Não ser grato é um grande perigo que é frequentemente negligenciado. Isso pode nos causar um grande dano. Considere as consequências de não ser grato listado em Romanos capítulo 1. Tendo conhecido a Deus, contudo não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes nas suas especulações se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Eles estavam cheios de toda sorte de iniquidade, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pais, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia. Romanos capítulo 1 versos 21 e 29 a 31 Capítulo 14 A verdade sobre a vida eterna e fazer discípulos Jesus nos manda fazer discípulos. Quando fazemos discípulos, fazemos aqueles que seguem a Jesus, seguem a orientação do Espírito da verdade que Jesus pediu ao Pai para nos guiar, e seguem uma representação da vida eterna. Temos uma grande responsabilidade de fazer uma representação da vida eterna que seja suficientemente correta e completa para que aqueles que a seguem recebam a vida eterna. Seria melhor para eles que não fizéssemos nenhuma representação da vida eterna do que aquela que não seja suficientemente correta e completa. Daremos conta da representação da vida eterna que fazemos. Seria muito melhor para nós não fazermos nenhuma representação do que fazer uma que não seja suficientemente correta e completa. Fazendo discípulos da vida eterna Pessoas necessitadas da vida eterna podem estar em diferentes pontos da vida. Para alguns, a vida pode ser difícil, e eles estão buscando uma vida melhor. Para outros, a vida pode estar indo bem de acordo com o entendimento deles, e eles estão apenas procurando continuar como estão. Alguns podem não estar seguindo qualquer representação da vida eterna. Alguns podem estar seguindo um que não seja suficientemente correta e completo. Em última análise, todos eles precisam da mesma coisa, uma representação da vida eterna que seja suficientemente correta e completa para que possam segui-la e receber e entrar na vida eterna. Uma representação da vida eterna que é suficientemente completa é muito para compartilhar com uma pessoa. Para ajudar a pessoa a recebê-la, pode ser melhor começar com um esboço do essencial. Aqui está um esboço de amostra. A conversa pode começar em qualquer ponto do esquema. Uma vida com a qual não nascemos. Há um tipo de vida disponível para nós com o qual não nascemos. Esta vida é caracterizada por xalão amor, paz, verdade e liberdade, incluindo a liberdade do medo e da ansiedade. Esta é a vida eterna, e podemos participar dela agora durante a nossa vida temporal. Nossa condição atual. Nascemos com um tipo de vida caracterizado por desejos corruptos. Esses desejos são incompatíveis com a vida eterna. Para receber a vida eterna, devemos remover os desejos corruptos de nosso ser. Provisão de Deus. Deus nos deu provisão para nos ajudar a remover os desejos corruptos, tornar-se compatíveis com a vida eterna e recebê-la. Deus envia seu Espírito da verdade para nos guiar em toda a verdade. Se lhe pedirmos, ele o enviará para nos guiar para a verdade da vida eterna. Este é um bom lugar para uma oração para pedir a Deus, que envie o Espírito da verdade para nos guiar e ouvir o, S ou 20, S para a verdade da vida eterna. Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em sua palavra. O que devemos fazer? Devemos entrar em uma nova aliança com Deus, através da qual ele nos ajuda a remover os desejos corruptos, tornar-se compatível com a vida eterna e recebê-la. Devemos ser limpos do pecado causado pelos desejos corruptos e semear a palavra de Deus em nossos corações, para que possa produzir vida eterna em nós. Próximos passos. É importante compartilhar que o esboço que compartilhamos omite alguns detalhes que são necessários para receber a vida eterna e que, se a pessoa estiver interessada, compartilharemos esses detalhes com eles. Alguns vão querer ouvir mais. Outros não. Alguns seguirão uma representação da vida eterna que já estão seguindo. Pode ser útil para eles se formos capazes de partilhar uma cautela com eles. A precaução é esta. É importante que sigamos uma representação da vida eterna que seja suficientemente correta e completa para que, quando a seguirmos, realmente recebamos a vida eterna. Se pedimos a Deus que envie seu Espírito de verdade para nos guiar na verdade da vida eterna e nos medir de acordo com as medidas em 1 João, temos recebido a vida eterna. Jesus diz que remover o que nos faz pecar do nosso ser é necessário para receber a vida eterna. Mateus capítulo 5 versos 29 e 30, capítulo 18 versos 8 e 9 e Marcos capítulo 9 versos 43 verso 47, a representação da vida eterna que estamos seguindo inclui fazer isso. Inclui todas as coisas que Jesus diz que devemos fazer para receber a vida eterna. Incentivar aqueles que não querem ouvir mais e aqueles que estão mantendo uma representação da vida eterna que não é suficientemente correta e completas para pedir a Deus, para enviar o Espírito da verdade, para guiá-los em toda a verdade da vida eterna e para semear a palavra de Deus em seus corações. Este é o fim do livro.